Música Já doeu É o teu fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais Mas não é mais A número da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Se tem que dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Ai, bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você Pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você Você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você Pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toma, meu carequinha! Se fosse você Você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília E aí, bebê! Fala comigo! Bota um bolsinho pra Goiânia Eu tô com a gente Eu tô com a gente Eu tô com a gente E eu tô com as horas E eu tô com a gente Ensaindo uma recaída E meu dinheiro Já tá na tela É só apertar o verde Que liga Me ver E uma dose Pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se qual inspira Sabe ou de parela Vem O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção, Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai! Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao fim Você me chama de benzinho Sou seu embaixador, bebê! E me ver E uma dose Pra mudar minha vida Dar a melhor que você tem Pra ver Se qual inspira Sabe ou de parela Vem O empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai! Pra completar Essa chamada Atenção, Goiânia Atenção, Goiânia Pra cima Todo mundo vai Atenção, Goiânia Atende aí E você me chama de benzinho Atenção, Goiânia Quem tá feliz Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau! Tchau! O embaixador chegou Atenção, Goiânia Atenção, Goiânia Atenção, Goiânia Boa noite e a honra Eu não tenho mais medo Eu sem você aqui As noites de Goiânia Fico até sem graça Com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar Já que fiz de tudo sem você não tá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Olha o dia de semana, teus lábios me chamam E por falar em chama, tem-se de cima da cama O calor que você deixou e queimou esse corpo E o Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito Me lembrei daquela cesta só com a luz de vela Pensando o outro com as pipas no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar com conta própria Eu vou te buscar, fala E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você Um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já que fiz de tudo sem você não tá E já lá, 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 lá Você é nova beleza Já que fiz de tudo sem você não tá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Você é papo ou eu vou te buscar É, é, é Tomou o pouquinho num cachorro É, é, é É, é, é Tá difícil sem essa mina É, é, é É, é, é O que é que é o dito que está bonita Se está bonita Quem gostou não bota mão pra cima e faz muito barulho Goiânia Com vocês Bruno e Marrone Três Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro bom dia Faltas eu cheio Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E o final, e o final Legal Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro bom dia Choram as rosas Choram as rosas Agora vai Sente na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Talvez eu tenha sufocado Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai Sentir A dor da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amarrar Vai encontrar Quero ouvir Vai Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo O pessoal tá afinado E vai chorar O que é o que é? Cada lágrima Que um dia derramei Pra te querer Maravilha? E vai E vai Sentir A dor da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai Aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Obrigado 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 Traz uma cachaça pra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobre o covarde e ir embora Sem dizer o nome Existem todas as páginas Dessa história Mas escrever Não ver Não ver Depois de cada tempo Juntos você vai deixar Pular Será que pensa que a gente vacila Pular A cana A cana A cana A cana Nossa amor É uma cana E um artigo Mas vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Há 10 anos atrás Diz Se você é capaz De me esquecer Fala comigo Nossa Agora uma campanha Ainda Diz Mas vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Há 10 anos atrás Amor E muito mais Se você é capaz Se você é capaz De me esquecer Fala comigo Então eu vou te fazer lembrar Certo? žl Covarde e ir embora Existem todas as páginas dessa história Mas crever que não venha inventar O que vai falar E depois quando temos juntos você vai deixar o mar Será que pensa que a juva se morrerá mudar Acabar ainda pra ele Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vem comigo mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Oh, e muito mais Vou pagando pra ver Se você Vai falar de me esquecer E de me esquecer Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau, tchau, tchau Fala comigo, meu bem Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. 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 Todos os amantes adormeceram. Todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Seus passos de volta à minha porta. Pra dizer que me amava quando estava longe. E deixar que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida o que hoje é só sonho. Sonho. E que se acabe um segredo. E que se aumente os desejos. E assim quando eu te penso. Me aberto em seus braços. E mude o destino. Por um minuto. Por um minuto. Por um minuto. Por um minuto. Que só você sabe. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. Se eu não há razão. Pra não ser pra sempre. Dessa vez a de ser. Tem que ser diferente. Não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho. Nem mesmo um pouco. E que se aumente os desejos. E que se aumente os desejos. E que se aumente os desejos. E assim quando eu te penso. E mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se enredo Que meu corpo encontre seu corpo E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que gostou pra fazer barulho aí? Obrigado E o apelido carioso é o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu tempo E você tá arrumando que era reino E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido Agora que eu tô começando a me acalmar Agora eu tô melhorando o show da cabana E aceitar essa situação E aceitar essa situação é uma forma Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia, diz Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa é mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E o quê? Cada um me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhosa é mais difícil De esquecer Éää blue Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo, né? Pode chorar? Essa música, Te isso e tanto mal, chama. Por um gole a mais. Eu sei Eu não assumo, eu não admito Que você foi meu amor Me equivoque Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te chorar E ver me chorar Não sei Se te imploro de rodilhas, me perdones Se eu te ruir Eu vou lutar por esse amor E tratar de redimir Um erro tão infantil como este Papá, dois me deixiste Foi uma comardia O que eu fazia 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 E eu te fraquei O que eu fazia E você pede Me imploro de rodilhas, me perdones, se derrubi No voy a luchar por este amor, tratar de redimir Un error tan infantil como este, por no saber valorar Que hice tanto mal, y en esa hora Yo me vi ahí sentado como un tonto y sin saber qué hacer Me tomaste de la mano y con tu voz esquebrajándose Y con todos los empapados me dijiste, fue una cobardía Lo que yo hacía, y en esa hora Y le basta sin el golpe la esperanza y mi razón de ser Ya no sé qué hacer con esta vida, ya perdí la fe Solo quiero que un día me perdones Por amor de Dios Que pena que acabo Y el corazón lloró Que pena que acabo Que pena que acabo O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Independente da tua adesão Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima todo mundo diz vai Que pena que acabo O meu coração chorou Mão pra cima todo mundo diz vai O meu coração chorou Mais saí de existe amor O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração piorou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo de baixo do corredor Que a gente fez esse lado vai, vai Será que você ainda pensa em mim? Ainda não é de dar tua decisão Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Eu quero falar do fundo 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 De ver a minha graça Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas pra essa banda maravilhosa, por favor Do baixo, Marcinho Na guitarra, MP Na bateria, TTLzinho Na percussão, tchau Dos teclados, William Cal Dos naipes, Robertinho Carequinha, Django 29 de setembro Tem boteco do Gustavo Nini, Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar Mas não vai ter hora pra acabar, não Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Oh, 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 oh Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo Num surto de amor Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando Peguei ela nos braços E o mundo caindo Que o mundo caindo E o mundo caindo Ela é embora comigo Por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas só e tengas ganas de amar Na busca incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrante de mim Oh, Deja Oh, Deja Por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Quero olvidar Quero olvidar Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nossa história e borrante de mim Vamos cantar o final com a gente aí Quem sabe cantar o final? Me chamarás Me chamarás Quando te sentas só e tengas ganas de amar Na busca incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrante de mim Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado Isso que me deixa cem por cento encantado Falta uma apaixonada Falta uma apaixonada Em mim Amém. Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfase essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vamos lá! O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra minha vida? Agora só os apaixonados Vida vazia Noite sem sono No ar da dor No ar da dor Aí valeu galera, obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aperta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aperta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume A lua de testemunha 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 O que é o Jumbo? O que é o Jumbo? Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormi, você no pensamento vai insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se morrer, ao morrer, junto contigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu te posso sonhar Sentir as tuas mãos a minha paga Dizendo a paz deste amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre descontando deste amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a minha paga Dizendo a paz deste amor Amor Amor